Oi, Alain! Oi, Alain! Oi, Alain! Chega com a cola, Alain! Se for, se você quiser, se você quiser. Ó! A minha filha afirou o bichinho. Você é do meu bichinho. Ei, eu vou te explicar como é que fez isso. Vamos lá, pessoal! É ficar com a... A minha não! É ficar com a minha filha. É só isso. 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 É louco. É o meu bichinho, eu vou pegar um bichinho. É pra ver, não tem nada. É um bichinho pra cá. Obrigada, Alain! É, um bichinho pra genteicar no início. Ó! É um bichinho pra quem fez uma panela. Ai! É esse bichinho. É ele? É e eu vou pegar! É o bichinho só. Ó! É do bichinho, tá?